Agora Já é na trave de Ana Varinska, ucraniana Foi a terceira colocada na fase classificatória Foi a terceira colocada na fase classificatória Foi a sequência da Diana Varinska Quase que ela acabou perdendo o pé ali Antes da conclusão da apresentação Mas foi legal a ucraniana, Andréa? Olha, ela fez uma série sem grandes pontos altos Uma entrada simples, como você pode ver ali de lado Aí ela já cumpriu um requisito Que é fazer movimento sentada, ajoelhada, deitada na trave Isso é obrigatório como composição da série Acho que esse vai ser o ciclo em que o pessoal vai ligar muito Salto de dança com acrobacia Porque está valorizando, o código está valorizando E não é uma coisa difícil de se executar Então o pessoal vai todo aí por esse lado Salto com o pé na cabeça, perfeito, dentro do ângulo do código certinho O pé tem que estar mais alto que a altura dos ombros Aí o que eu falei, salto de dança e uma acrobacia É uma sequência simples, mas que ganha lá seus pontinhos Na nota de dificuldade E no final ali, foi o momento que você falou, né? Ela coloca o pé para trás, quase que ela cai para trás Antes de fazer a saída, estava ali, né? Tentando aumentar o espaço para correr para a saída E quase, teve um desequilíbrio, quase caiu 12.700 para a Diana Varinska